A física na verdade é uma matemática em movimento, porque aí você já tem a aplicação prática da matemática que a gente não vê quando a gente faz o curso propriamente dito de matemática. Minha deficiência ocorreu quando da nossa vinda lá do Nordeste aqui para o Distrito Federal, há cerca de 57 anos atrás. Eu não tinha oportunidade de, por exemplo, ter aquela dinâmica como os outros garotos têm, de sair na rua, de correr, de brincar. Se pudesse, por exemplo, ampliar mais ainda o leque de cursos que existem hoje, seria muito melhor não só para mim, mas também para as outras pessoas que necessitam desse tipo de conhecimento e necessitam desse tipo de viabilidade de seus estudos. A CIDADE NO BRASIL